Bom dia, bom dia a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu gostaria de estar mostrando uma construção um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Essa é uma construção econômica que barateia e muito o custo da obra e não deixa de ser seguro. Aqui no Nordeste o pessoal costuma fazer muito isso, então eu fui contratado para fazer essa casa. É uma casa pequena, mas o proprietário aqui pediu para fazer de uma forma mais econômica possível e com segurança. Não é que vai ficar barato e que não vai ficar seguro. Então eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês aqui esse tipo de construção. Como o terreno aqui é um terreno firme, é um terreno arenoso de praia, é um terreno bem compactado. Não tem aterro, esse terreno aqui não possui aterro, é terreno natural. Nós cavamos em torno de 50 centímetros abaixo do chão. Fizemos a base de tijolos. Não tem sapatas, não tem brocas, não tem colunas essa casa. Essa casa é uma casa estilo tipo só amarrada no tijolo, tá bom? Então a gente fez a base, o rapaz está terminando a base ali e a gente está usando esse ferro aqui. Esse ferro é uma treliça, não é nem 5,16 e nem 3 oitavos. É uma treliça, tá bom? Uma treliça que já é bem mais barato, né? Uma treliça dessa aqui custa em média hoje, está em média de 50 reais, 55 reais. Sendo que 5,16 por exemplo, está custando em média 130, 140 e a 3 oitavos já está em torno de 180 reais. Uma coluna com 6 metros, tá? Então o proprietário aqui, ele falou, não Claudemir, pode fazer assim. É uma casa simples, é uma casa baixa, tá? É uma casa aí que vai ter só um telhado, vai ser aquele telhado de brasilite, que é um telhado leve, né? Não é um telhado pesado. Então aí a gente optou por esse tipo de construção aqui, tá bom? Então mostrando pra vocês um pouquinho, que é um telhado, desculpa, é uma construção de baixo custo, tá? Uma construção de baixo custo, porém, não deixa de ser segura, tá certo? A gente está terminando de fazer a base, faz uma semana que a gente começou. Nós começamos na segunda-feira passada e hoje faz oito dias, né? Hoje é segunda-feira, dia 14, eu acho, se eu não estou enganado, 15, não lembro agora. Hoje é que dia, você sabe, seu Marcos, do mês? É 15? Hoje é dia 15. Amanhã é 16? É, né? Carnaval. É, isso, amanhã é dia de carnaval mesmo, né? Hoje é véspera de carnaval hoje, só que não teve feriado nesse ano. Os governantes aí tiraram os feriados, né? Por causa da pandemia. Então hoje é dia 15, tá? Então nós começamos segunda-feira passada, hoje faz exatamente oito dias, tá? A gente fez a marcação do terreno direitinho, né? Cavamos, quem é aqui do Nordeste, quem é aqui do interior aqui do Nordeste, está bem acostumado com esse tipo de construção, né? Está bem acostumado com esse tipo de construção, por ser uma construção simples, de baixo custo, né? E que barateia e muito, tá? O custo da sua obra, tá bom? Então, por ser uma casa baixa, repito, tá gente? Não vai ter laje, não vai ter nada. O telhado vai ser qualquer telhado brasilite. É, então não vai ter, não vai ter nenhum tipo de construção pesada, né? Por isso. Então aqui embaixo tem a base. A gente faz esse cinturão, que aqui o pessoal chama de radier. Que é como se fosse a viga baldrame, né? Só que aqui o pessoal chama de radier. A gente vai levantar, aí na altura das janelas e das portas, a gente vai fazer outro cinturão na casa todinha, como se fosse a verga, né? Vai ser a verga, na verdade é a verga, só que a gente vai fazer um cinturão em toda ela, não só nas portas e não só nas janelas. Mas eu vou travar ela todinha com, novamente, né? Esse tipo de material aqui, ó. É uma treliça, né? Uma ferragem chamada treliça. E aí a gente vai travar ela em cima, né? Ali na décima primeira fiada, que é logo acima das janelas e das portas. Que vai ser a verga. Só que, porém, eu vou travar toda a casa, tá bom? Igual a gente vai travar aqui. A gente vai travar aqui todinho. Essa base todinha que você tá vendo, né? Vai ser toda travada com esse tipo de ferro. Vai fazer o concreto. Vai ficar com aproximadamente aí 15 a 20 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Que o pessoal aqui chama de radier. E em cima, novamente, a gente vai fazer esse mesmo procedimento. Fazer um cinturão na casa em cima todinho de concreto, né? Pra travar a casa, tá bom? Então, esse aqui é um tipo de construção muito comum aqui no Nordeste, tá, pessoal? Muito comum, ajuda muito a baratear a construção. Porque, que nem eu falei, a ferragem hoje em dia tá muito caro, tá? Muito caro mesmo. Você tem uma ideia, a diferença de valores, né? Essa treliça custa 50 reais em média. O ferro 516, 130 e a 3 oitavos 180. Aqui pegaria no mínimo, deixa eu ver, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro, oito, doze. No mínimo aqui ia pegar umas 20 colunas essa casa. No mínimo aqui, contando com o muro, né? Que tem um muro lá do outro lado lá, ó. Já contando com o muro, iria pegar em torno aí de quase 20 colunas contando com o muro, né? Então, você imagina, né? A economia fora, fora a viga baldrame, fora a cinta em cima, fora tudo isso. Então, o ferro, ele barateia muito esse tipo de construção exatamente por causa dos ferros. Você entendeu? Mas, enfim, mostrando um pouquinho pra vocês aqui dessa obra. Nós estamos na primeira... E sim, e outra coisa, né? Além de baratear, a obra, ela se desenvolve muito rápido, né? Exatamente porque não vai ter as colunas, não vai precisar fazer as ferrarias, vai precisar fazer as caixas pra encher, né? Então, isso daí também já vai ajudar ao desenvolvimento da obra. É uma obra que acaba sendo bem mais rápido. É um tempo hábil aí muito, muito grande, né? Aqui, a previsão de entrega de uma casa igual essa, uma casa pequena, apesar que ela tem três quartos, né? Mas são quartos pequenos, sala e cozinha conjugado e dois banheiros e uma garagem lá na frente. O tempo hábil aqui, mais ou menos, é de três meses pra entregar essa casa, tá? A gente pode entregar antes, mas eu falo três meses devido ao acabamento, né? Porque aí vem o acabamento, vem o reboco, vem a cerâmica, vem a pintura, vem a elétrica, vem essas coisas que acabam demorando um pouquinho essa fase aí, né? Principalmente a fase de reboco e cerâmica. Mas, o tempo hábil aí, mais ou menos, de três meses, né? A gente consegue entregar uma casa nesse estilo aqui, tá bom? Então, mostrando aqui pra vocês uma obra diferente, né? Daquilo que nós estamos acostumados a fazer, né? Com vigas baldrames, com colunas, com vergas, contravergas e mais um cinturão em cima, né? Uma cinta em cima pra pegar a laje e tal. Toda aquela estrutura mais tradicional, vamos dizer assim. Porém, aqui é a minha primeira casa que eu tô fazendo, né? Essa é a minha primeira experiência aqui, uma casa nesse estilo aqui, tá bom? Então, vamos ver aí o andamento dessa obra. Hoje é dia 15 de fevereiro, né? Véspera de carnaval, dia 15 de fevereiro. Então, mostrando pra vocês aqui uma obra de baixo custo. E mostrando aqui pra vocês o desenvolvimento dessa obra aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, né? E qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato aí nos comentários, na área dos comentários. Sempre deixo meu contato também lá, na descrição do vídeo. Então, é isso daí. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aí. Boas festas pra todos os parceiros aí do canal. Um abraço aí, tudo de bom.